Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record mostram o ônibus passando em frente a uma loja. Segundos depois, ele para. Em seguida, as portas se abrem e os passageiros descem correndo. A fumaça vai tomando conta da parte da frente do ônibus. Em poucos minutos, o fogo se alastra. Fusão pegando fogo aqui em frente, o barão, o material para construção aqui na Geo 040. E olha bem o que tem do lado. Leivimar mora perto do local do incêndio. Ele conta que estava em casa quando ouviu uma explosão. Chega tremeu tudo, aí eu falei, não, vou lá ver o que é. Só que a menina da minha mulher foi e ligou para lá falando que tinha pegado fogo no ônibus aqui na Geo. Só depois que o fogo foi controlado pelos bombeiros, foi possível ter uma noção do estrago. O fogo destruiu praticamente tudo. O motorista havia acabado de sair do terminal Maranata e parou aqui neste ponto de ônibus para pegar mais passageiros. Foi quando percebeu muita fumaça saindo aqui do motor. Haviam cerca de 60 pessoas dentro do veículo. Foi uma correria, um desespero total. Ninguém se feriu, mas a preocupação ficou maior ainda porque tudo aconteceu quase em frente a um posto de combustíveis. Este frentista estava trabalhando quando o fogo começou. Muito receio de explodir alguma coisa assim perto, né? E muita gente aglomerada aqui perto. A gente ficou meio com medo assim. O fogo começou pouco antes das sete da manhã em uma avenida movimentada do setor Bandeirantes em Aparecida de Goiânia. O ônibus já foi rebocado e levado para o pátio da empresa. Em nota, a Rede Mobi informou que vai apurar as causas do incêndio.